Música Sei que voltará a mim assim Espero que ele volte a mim, a mim Preciso que ele volte o sol em mim De novo brilhará Como aquele dia a ti voltar E todos os meus beijos vou guardar Pois quero recordar O tempo que passou E o amor que ele jurou O nosso amor Será grande outra vez Tanta falta me fez Mas sei que tudo há de voltar O primeiro dia Aquele dia Eu sei que ele vai ver Que o nosso amor Terá que renascer E tudo há de ficar Como era ao começar Tudo há de voltar Aquele dia Eu sei que voltará E o sol também De novo há de brilhar E tudo vai ficar Como aquele dia Eu sei que voltará Eu sei que voltará Obrigado.